O HIV AIDES Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos falar sobre o HIV AIDES, uma endemia tropical, que na realidade é, já está, uma pandemia. Então, nós estamos na quarta década da infecção pelo HIV, ou seja, 33 anos após a descoberta do vírus, sem que até o momento nenhuma terapia ou nenhuma vacina que consiga barrar ou prevenir a infecção tenha sido descoberta e colocada no mercado à disponibilidade da população. Então, vamos iniciar nossa aula falando um pouco da história do HIV AIDES. Então, em 1981, surgiram os primeiros casos de AIDS nos Estados Unidos, onde jovens gays e bissexuais, na Califórnia e Nova Iorque, e também em outros países como a França, adoeceram, chegaram aos hospitais, acometidos de uma pneumonia com a pneumocistose, causada pelo pneumocistis carine, hoje conhecido como pneumocistis girovese, e muitos deles com sarcoma de cápose, um câncer raro de pele que acometia, até então, mais idosos. Então, alguns tinham a pneumonia e o sarcoma, outros um outro, e todos foram a óbito em pouco tempo. Em 1982, o CDC definiu a AIDS como sendo o Acquired Immine Deficiência Syndrome. E no Brasil, surgiram os primeiros casos, sete jovens homo e bissexuais, com a mesma síndrome semelhante à que estava aparecendo nos Estados Unidos e na Europa, apareceram doentes, foram acompanhados no Instituto de Infectologia Milhorriba, onde vieram a falecer. Em 1983, nós tivemos o isolamento do LAV, Linfadenopathy Associated Virus, que foram pesquisadores do Instituto Passal de Paris. Notadamente, o professor Luque Montagnier, que era o responsável pelo laboratório, e a sua pesquisadora, que na época muito jovem, a doutora Françoise Barré-Sinuzi, que foi a real descobridora do vírus. Aqui, mais à direita, aqui à esquerda, uma foto deles na época, e à direita, uma foto deles mais recente. Hoje, ela dirige a unidade de retrovírus, ele está aposentado. E houve uma polêmica na época, entre eles e o galo, mas a ciência se alimentou que eles foram os verdadeiros descobridores. E, em vista destas descobertas, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 2000, ou foi 2009, 2010. Não lembro agora. Em 1984, surgiram os primeiros anticorpos anti-HIV e foi descoberto o receptor CD4 para o vírus HIV. Então, que o vírus tinha tropismo pelo receptor CD4 do linfócito T. Por isso, ele acomete, preferencialmente, os linfócitos T de memória, ou conhecidos como T-helper. E, em 1985, também, surgiu a primeira conferência internacional de AIDS, em Atlanta, nos Estados Unidos. Em 1987, surgiu, então, o primeiro medicamento, o AZT, em monoterapia. O AZT, ou zidolvodina, é um inibidor da transcriptase reversa, análogo de nucleosídeo, que, na época, era uma molécula que tinha sido testada, inicialmente, para câncer. E, devido ao insucesso contra o câncer, essa molécula foi abandonada. Então, eles reutilizaram essa molécula e, com a AIDS, ela surgiu o efeito e vem sendo utilizada largamente, por muito tempo, até os dias de hoje. Surgiram também, a ciência descobriu os primeiros CTLs, os primeiros linfócitos CD8, que tinham atividade anti-HIV específica. E foi realizado o primeiro ensaio vacinal com seres humanos, testando a vacina contra o HIV, que, evidentemente, e infelizmente, não obteve o sucesso esperado. Em 1988, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabeleceu o 1º de dezembro como sendo o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em 1989, surgiu a segunda medicação, o segundo medicamento contra o HIV, que foi o DDI, também um imidor da transcriptase reversa, análogo de nucleosídeo. Na época, esta droga era utilizada em monoterapia para pacientes que tinham intolerância ao AZT. Posteriormente, ela foi utilizada em larga escala como dupla terapia. Eles viram que o AZT com o DDI, eles tinham efeito maior no combate contra o vírus. Em 1990, nós tivemos no Brasil a morte do cantor Cazuza, que causou muita repercussão devido a ser uma pessoa muito conhecida, um cantor com muita influência sobre a juventude da época. Em 1993, nós tivemos, então, início a terapia dupla do AZT mais o DDI e os primeiros ensaios da Sinais utilizando o Chimpanzé como modelo. Em 1994, nós tivemos os primeiros ensaios com a IL-2, a Inteleocina 2. Como se sabe, a Inteleocina 2 é uma citocina que um dos efeitos dela é ampliar o leque dos linfócitos T. Então, se imaginava que aumentando esse leque, podia-se ter mais células para combater o vírus. Acontece que, aumentando o leque, na prática, aumentando a quantidade de, entre aspas, alimentos para o vírus, mais linfócito, mais alimento para o vírus de HIV. Em 1995, surgiu, então, uma revolução do tratamento antirretroviral com a terapia tripla. É o que foi denominado, na época, de HART, terapia antirretroviral altamente ativa, onde se... que era composta por dois inibidores da transcriptase reversa, mais o inibidor da protease. Foi a grande descoberta dos inibidores de protease contra o vírus. O primeiro deles, o saquinaví da Merck, que foi bastante utilizado. Hoje, não, já está em desuso pelo grande índice de resistência que essa medicalção causa. Mas, na época, não. E foi descoberto também os co-receptores do HIV, como membro de uma família de quimiocinas, como CCR5, CXCR4, o CCR2, entre outros. Então, foi descoberto que o vírus, para entrar na célula, ele precisaria não apenas do receptor CD4 de nefóxido, mas também de um co-receptor para o vírus, que este co-receptor é o membro de uma família de quimiocinas. Em 1996, nós tivemos o primeiro teste de carga viral estabelecido, padronizado e liberado pelo FDA, para ser usado na luta contra a AIDS. E também foi descoberto o primeiro inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo, a nevirapina. Até então, os inibidores de protease eram todos análogos de nucleosídeo. Esse foi o primeiro não análogo. Em 1997, quando os pacientes realmente já começaram a não morrer tão rapidamente decorrente do HIV, então, surgiram os primeiros estudos de reconstituição de células TCD4 sobre a terapia antirretroviral, sobre uso em pacientes com uso de medicação antirretroviral. E no Brasil, nós tivemos a morte do sociólogo Betinho, acometido também pelo HIV. Como a gente sabe, Betinho era irmão de Enfio e de mais um outro irmão, os três eram hemofílicos e foram infectados no início da epidemia por transfusão sanguínea. Em 1999, surgiram os primeiros ensaios de interrupção terapêutica, conhecido como drug holiday, então, férias de medicamentos, né? Então, os pesquisadores viram que muitos pacientes tinham problemas de toxicidade, de efeitos colaterais tóxicos dos medicamentos. Então, eles passaram a tirar, deixar esse paciente tratando tempo para fazer tipo, entre aspas, uma limpeza no organismo desses indivíduos. E depois reintroduziam a terapia. E foi, então, foi colocado em prática o primeiro ensaio vacinal em um país de desenvolvimento, que foi a Tailândia, que testou a AIDS-VAX. Em 2001, surgiram os primeiros inibidores de entrada, os primeiros medicamentos, que correspondiam aos inibidores de entrada do vírus. E os ensaios vacinais intensificaram-se. Em 2001, então, houve um boom, houve uma revolução no estudo das vacinas anti-HIV. Em 2006, surgiu a segunda classe dos inibidores de entrada, né? Com a descoberta do Maraviroc, o anti-CCR5. E também surgiram os inibidores de integrase. Em 2007, houve o término prematuro do ensaio vacinal da Merck. Esse vacinal foi um ensaio de grande repercussão, um ensaio de fase 3, que testou milhares de indivíduos e eles verificaram, os pesquisadores verificaram, que esse ensaio não conseguiu proteger os indivíduos que receberam a vacina. Então, o ensaio terminou prematuramente. Em 2010, nós tivemos a primeira evidência de cura funcional do HIV, com o famoso paciente de Berlim, que era um jovem gay, americano, que era portador do vírus e ele desenvolveu uma leucemia. Então, ele foi transportado, foi transferido para fazer o transplante de medula óssea em Berlim. E o doador, ele era homozigoto para o CCR5 Delta 32, que é aquela deleção conhecida de quimiocina que protege parcialmente ou totalmente os indivíduos que portam esta deleção neste gene. E esse paciente recebeu as células hematopoéticas desse doador e as células dele passaram a apresentar, não apresentaram mais a Delta 32, apresentavam a deleção e isso foi eliminando a sua população viral, que não tinha mais como se reproduzir. E ele foi considerado curado. Em 2010, Minhaid anuncia os resultados do IPREX, então o estudo de profilaxia pré-exposição, conhecido como PREP, onde eles verificaram que os indivíduos que foram negativos, que tomam um medicamento ao dia, se protegiam bem mais do que pessoas que não tomam nenhuma medicação. Essa medicação corresponde ao famoso trovada. E no Brasil, iniciou-se a PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, em torno de 2 a 72 horas após uma exposição. A acidental, ou um rompimento de uma camisinha na hora do coito sexual, ou se você partilhou em uma seringa contaminada, ou se furou, enfim, tem toda uma profilaxia, chamada profilaxia pós-exposição. Em 2012, o FDA aprovou o trovada, que é o medicamento composto de perentricitabina, 200 miligramas, mas o tenofovir, 300 miligramas, para a profilaxia pré-exposição ao HIV. Em 2015, resultado do ISTAT, que é o estudo mundial sobre a terapia antirretroviral, o Estratégic Time of Antirretroviral Treatment. Os resultados recomendavam tratar cedo todos os indivíduos infectados, independente da quantidade de linfócitos TCD4, e independentemente da sua carga viral. Então, nós tivemos aqui um pouco, um review de todo o histórico do HIV, e nós vamos agora ver um pouco da epidemiologia. Então, a estimativa de adultos e crianças com HIV em 2014. Então, em 2014, 36,9 milhões de pessoas estão infectadas pelo HIV no mundo inteiro. A grande maioria delas vivendo na África Sul-Sahariana, onde 25,8 milhões de pessoas estão infectadas. Em segundo lugar, a população da Ásia e do Pacífico, com 5 milhões de infectados. E, em terceiro lugar, a América Latina, ou em quarto lugar, porque em terceiro lugar está a América do Norte, a Europa Ocidental, a América Latina, onde está o Brasil. Como se comporta a epidemia do HIV na quarta década? Então, desde o início da epidemia, 78 milhões de pessoas foram infectadas no mundo inteiro. Novas infecções. 2 milhões de novas infecções apenas em 2014. Mais de 7 mil novas infecções por dia, uma a cada 12 segundos. Então, a AIDS é uma doença que ela continua infectando as pessoas constantemente, diariamente. E quanto a toda nova, ela salva para os senhores. Em cada 12 segundos, uma pessoa está sendo infectada no mundo inteiro. A grande maioria delas, 97%, vivendo em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 240 mil novas infecções em crianças menores de 15 anos em 2013. Ou seja, uma epidemia que está se tornando cada vez mais juvenil. No início da epidemia, nós tínhamos uma epidemia mais adulta. As pessoas acometidas tinham, em sua grande maioria, acima de 30 anos. Hoje, a gente vê uma grande quantidade de infectados em pessoas jovens. 6 mil novas infecções em adultos com 15 anos ou mais, dentre os quais 41% são jovens. Entre 15 e 24 anos. E 51%, ou seja, a metade são mulheres. 15 milhões de pessoas infectadas estão sob tratamento antirretroviral. 17,1 milhões de infectados e que desconhecem a serologia no mundo inteiro. Ou seja, as pessoas ainda precisam ter o hábito de se testarem, de fazer o teste anti-HIV. Muito poucas pessoas, a quantidade muito grande de pessoas que estão infectadas, eles conhecem exatamente por que não fazem a serologia. Mortes. Desde o início da epidemia, 39 milhões de pessoas morreram. Ou seja, se a gente vence 78 milhões, mais da metade morreu. 1,2 milhões de mortes no mundo em 2014. 3 milhões de mortes a cada ano, no mundo inteiro. 8,219 mortes por dia. Ou seja, do jeito que a cada 12 segundos uma pessoa está se infectando pelo HIV, a cada 12 segundos uma pessoa está morrendo decorrente do HIV. 278.306 mortes no Brasil entre 1980 e 2013. e 16.000 mortes em 2014. Há uma estimativa atualmente de que 15 a 20 milhões de pessoas estão órfãs de pai e mãe devido a AIDS. O que é um dado muito triste e preocupante ao mesmo tempo. O número de casos de AIDS, de HIV, no Brasil, de 1980 até 2013. Então, até 30 de junho de 2015, nós tivemos 798.316 casos de AIDS. 56% a grande maioria na região sudeste, 20% na região sul, 14% na região nordeste, 6% na região centro-oeste e 5% na região norte. E 290.929 casos de AIDS resistentes, óbitos devido a AIDS entre 1980 e 2014. A estimativa de casos notificados de HIV no Brasil. De 2005 a junho de 2014, 410.101 casos de infecção pelo HIV, se expandindo para todo o território nacional. Então, a gente vê que a AIDS passa a ir para todo o país, principalmente nessa região costeira. Nas áreas mais escuras, tem uma maior concentração dos casos, né, do que as áreas mais claras. A incidência, 40,6 mil casos por ano. A mortalidade, 15 mil óbitos por ano no Brasil. E os casos, né, 3,8 mil casos por ano no norte, 8,2 mil casos por ano. No sul-deste, 17 mil casos. No sul, 8,6 mil casos. Centro-oeste, 2,7 mil casos por ano. Como se comporta a epidemia do HIV AIDS no Brasil? Então, heterossexualização, ou feminização da epidemia, epidemia que cada vez está se tornando mais entre homens e mulheres, de forma idêntica. Vale lembrar que no início da epidemia nós tínhamos praticamente 17, 16 homens para cada uma mulher infectada. Agora não. Essa proporção está de um para um, está igual. E em algumas cidades, nós já temos alguns centros, né, sobretudo cidades portuárias, onde nós temos duas mulheres para caso infectado. Em um homem. Palperização. Então, o HIV AIDS deixa de ser uma doença que dos adultos da classe média alta, classe alta, e vai se tornando uma doença em população mais pobre. E interiorização. Como eu mostrei no mapa interior, ela parte dos grandes centros e começa a migrar para cidades menores no interior do país. Uma epidemia que está cada vez mais juvenil, como eu mostrei nos números anteriores, uma epidemia que predominantemente era entre adultos no início, agora ela está se concentrando cada vez mais em jovens, sobretudo na faixa de 15 a 24 anos. E também a epidemia é concentrada em grupos populacionais que mantêm comportamento de maior risco, como homens que fazem sexo com homens, transgêneros, profissionais de sexo e usuários de drogas endovenosas. A partícula viral. Então, nós temos aqui uma partícula do vírus, do HIV, um vírus de partícula cilíndrica. Nós temos a GP120, na área mais externa, uma glicoproteína de 160 kN, subdividida em duas glicoproteínas, uma de GP120, conhecida como a GP120, e uma camada mais interna, formada pela GP41. Nós temos uma matriz, formada pela P17, e um núcleo capsídeo, formado pela proteína P24, dentro do qual nós encontramos um material genético, composto por duas fitas de RNA circular, e as principais enzimas, como a transcriptase reversa, a P64, a integrase P32, a protease P10. E nós temos, então, um mapa genético, o genoma do vírus, formado nas suas extremidades, pelas repetições terminais longas, ou longas repetições terminais, como queiram, os principais genes, Gag, Pol e Envi. Nós temos também outros genes mais secundários, mais acessórios, como o Vive, VPU, NERF, REV, TAD, VPR, e o VPX, colocado o VP1, no modelo SIM, ou seja, nos macacos. A taxiconomia do vírus, então, o HIV pertence à família retroviride, na subfamília, orto-retrovirine, no gênero lentivírus. os tipos HIV1 e HIV2, os principais grupos M, N, O e P, M de Major, a UNIL, o O Outlier e o P, que foi descoberto recentemente, compostos por 13 subtipos virais, e 72 formas recombinantes circulantes, ou circulantes recombinantes formes, conhecidas como CRFs, já descritos. A origem do HIV, então, o HIV se originou do SIV, que é o vírus da imunodeficiência SINHA, a homologia entre o HIV1 e o HIV2, 40% a 50%, e a homologia entre o HIV2 e o SIV, muito maior, em torno de 75% a 80%. E a estrutura viral, então, é um retrovírus de RNA, possui um envelope glicoproteolipídico esférico, um cerne viral cilíndrico, um diâmetro viral de 100 a 120 nanômetros, as principais enzimas, são formadas pela transcriptase reversa, protease integrase, os genes são de dois tipos, estruturais ou regulatórios. Os estruturais, são os genes GAG, POU e ENVI, que são responsáveis pela estrutura molecular e enzimática. os genes regulatórios, como TAT e REV, regulam a replicação viral. E os acessórios, como VIPR, VPU ou VPX, no SIM, e o NEP, são vírus, são genes que regulam o funcionamento viral, né? E eles devem ter, o papel desses genes, não são totalmente conhecidos, mas eles devem ter um papel muito importante, segundo os pesquisadores, porque já tem sido observado que esses genes mantêm uma sequência que é bastante constante nos dermais, nos subtipos, né? Com o tempo da, segundo a evolução. Distribuição do HIV, então nós temos o subtipo P e o NB, já circulando em todas as regiões do país. Então, já circulam vários subtipos virais. Ciclo viral, como é que acontece a infecção pelo HIV? Então, nós temos aqui uma célula infectada, pode ser o linfócito, TCD4, pode ser o macrófago, nós temos aqui o receptor CD4 e o receptor de quimiocina. Então, o vírus, ele vai se acoplar pela sua posição mais externa à molécula CD4 e, após a ligação também do receptor de quimiocina, ele vai injetar o seu material genético na célula hospedeira. Está aparecendo aqui a cita de RNA. Então, com o auxílio da transcriptase reversa, a fita de RNA vai ser formada, a partir dessa célula, desse RNA, vai ser formado um CDNA ou DNA complementar, que, com o auxílio, sob a ação da integrase, ele vai penetrar no núcleo da célula hospedeira, na célula infectada, e vai se integrar ao genoma. Uma vez que essa integração ocorre, o ser humano, ele passa a ser portador do vírus para o resto da vida. Essa integração ocorre de maneira definitiva. E, com determinado tempo, quando o vírus vai ficar aí sob a forma de provírus, ele, a partir de comandos celulares, e auxílio da enzima protease, utilizando-se da maquinaria celular da célula hospedeira, serão formadas novas partículas virais que, então, migrarão, sairão da célula para o brotamento. Nesse momento, vai ocorrer a morte do linfócito. Por quê? Porque eu estou dando o exemplo de uma célula infectada, mas, atente para o fato que isso acontece milhões de vezes, são milhões de vírus entrando na célula ao mesmo tempo. Acontece que a retrotranscrição, ela possui erros. Isso na evolução, já é conhecido, na biologia molecular. E, no HIV, essa retrotranscrição, os erros causados por ela, geram um índice de mutação que é alto. Então, nós temos, praticamente, uma substituição por cada genoma, por cada ciclo. isso, associado a uma replicação alta, mais ou menos, 10 bilhões de novos vírus por dia são produzidos, vai levar ao surgimento, aproximadamente, de 54 mil mutações por dia. Imagine que eu tenho de um milhão a um milhão e meio de erros por dia. Como acontece esse erro? Então, nós temos aqui uma fita do RNA, né, subversão, essa bolinha azul, para a transcrição e reversa, que ela vai fazendo a retrotranscrição. Em algum momento, ela vai causar algum erro, como aqui a fita, mostra aqui em amarelo. E aí, essa fita, ela pula para outra linha e continua descendo, sem que haja um mecanismo de reparo nesse erro. isso associado a uma grande variabilidade viral, vai levar a uma grande variabilidade viral, que vai levar ao surgimento de umas espécies conhecidas como quase espécies, que são espécies muito semelhantes às originais, apenas com as mutações que eu acabei de falar. A origem do HIV. Então, a origem do HIV-1 foi originado, o HIV-1 foi originado basicamente a partir do CIV existente nos chimpanzés. E muitos pesquisadores também falam que os, acredita-se, a ciência acredita que os gorilas também originaram, os vírus presentes nos gorilas originaram originaram o HIV-1. E o SV presente nos macacos mangabês, ou macacos verdes furiginosos, originaram o HIV-2. Então, aqui para vocês verem, o SV e macacos mangabês ou furiginos, eles não têm doença, apenas portadores são, como o SV presente no chimpanzés, no pantoclodites, troclodites. eles originam, originaram o HIV-2 em seres humanos, o SV do macaco mangabês, e o presente do chimpanzés, o HIV-1, que levam os macacos a ficarem doentes. Um outro grupo de macacos, são os macacos resos. O estudo do Letwin em colaboradores, que está publicado no Journal of Virology, em 2011, mostrou que esses macacos, quando não tinham o gene 3-5, eles ficavam doentes da AIDS. Quando eles possuem esse gene, eles não ficam doentes, são apenas portadores. A árvore filogenética do HIV, então aqui nós temos a árvore filogenética, quatro subtipos diferentes, o grupo M, o grupo N, o grupo O, e temos o grupo P. O HIV-1, mais se assemelha aos subtipos de HIV, de SV, encontrados em chimpanzés e gorilas. Há vários subtipos do HIV-2, como aqui o subtipo A, subtipo B, subtipo D, e o HIV-2 se assemelha mais ao subtipo de SV, encontrados em HBs foligênitos. As faixas de gipanzés e gorilas se sobrepõem na África Central, mas não na Ocidental. Então nós temos aqui essa região que tem esse tipo de macacos, região de camarões com outros tipos, essa região em Lilás, essa região cinza aqui na região do Puração Gal, o Gabão, o Congo. Cada um possui um nicho, uma população de macacos que vivem nessa região. Como foi o cruzamento? Acredita-se, a ciência acredita e já está publicado que a resposta se vai salvar para isso foi o abate de carne de animais selvagens através dos mercados conhecidos como Bushmeats, que são mercados onde os animais silvestres ficam expostos e eles são manuseados, manipulados sem qualquer higiene básica. E acredita-se que o sangue desses animais, no caso dos macacos, se misturaram o sangue dos criadores ou dos compradores e as pessoas que manipularam essas carnes e houve a mutação e o vírus HIV mutou e surgiu então o HIV. O que nós sabemos é que o HIV é um do grupo M que é um grupo major ou principal que tem o vírus disseminado no mundo inteiro está mais estreitamente relacionado com o SV dos chimpanzés que é o Pantroclodites troclodites. A faixa de Pantroclodites troclodites é estreita e gira em torno de Gabão, Guilherme Equatorial e parte de Camarões, República Centro-Africana e República do Congo. A sua faixa gira em torno com a faixa do Gorila-Gorila que foi a origem dos grupos O e P do HIV-1. A maior diversidade de subtipos de HIV-1 é na África Central por conta também da lei do hábito dos macacos e chimpanzés que vivem naquela região. Estes fatos sugerem um evento de cruzamento de espécies em que um humano foi infectado por SV na faixa do Prantroclodites troclodites. Quilho e colegas desenvolveram métodos não invasivos para testes de urina e fezes de chimpanzés selvagens para subtipos de SV. Então, o SV é generalizado entre chimpanzés selvagens, prevalência de até 30% em algumas tropas, não SV em Prantroclodites versus o Prantroclodites heliote, estipos diferem geograficamente por causa de rios e o isolado de uma tropa de um SV é essencialmente idêntico ao ancestral de um vírus do grupo do grupo Chimpanzés que deram origem à pandemia pelo HIV do grupo M ou Major são do canto extremo do sudeste de Camarões em uma área ladeada pelos rios Nogoko, o Jha e o Sanga. Acontece que só o vírus não é responsável por essa questão toda do HIV AIDS de ficar doente não ficar doente enfim existe também um papel da ativação foi observado que em macacos mangabeus essa ativação celular não ocorre não existe um aumento quando o macaco tem contato com o vírus e isso leva a uma perda mínima de células T-74 que faça com que o macaco não a doença fique apenas ali como portador já o macaco os resos que infectado pelo SV MAC apresenta um grande aumento na sua ativação celular aumentando a ativação celular você vai ter uma perda grande de células T-74 porque aumenta a ativação aumenta a produção de células T-74 que é um problema de aumentar o clone aumentando o clone você tem mais alimentos para o vírus o vírus vai ali e mata essa população de linfócitos e isso leva o macaco exatamente ao estado conhecido como SIDES que é o vírus da imuna em deficiência que é a síndrome da imuna em deficiência símia e a gente veio só para descontrair um pouco partícula viral com o sistema imune então é uma batalha que vem se travando ao longo desses 33 anos após a descoberta viral e que até hoje o sistema imune infelizmente ainda não conseguiu destruir 100% então nós temos o controle imune da infecção pelo HIV o que acontece aqui são quadros resumidos para que os senhores possam entender como acontece o controle imune da infecção uma vez que o indivíde se infecta no caso de infecção primária há logo em seguida uma replicação viral a nível do sangue nos nodos linfáticos intestinos e outros tecidos com o rápido estabelecimento dos reservatórios virais ou santuários do HIV isso leva a uma ativação do imune que é persistente e constante essa ativação também se dá decorrente diretamente da infecção primária como eu coloquei aqui na seta essa ativação imune leva a depressão de células TCD4 e ele tem um papel inverso na depressão na ativação imune e na replicação viral essa depressão leva exatamente ao quadro de AIDS o indivídeo então vai fazer uma série de doenças oportunistas que na sua grande maioria não afetaria uma pessoa ígida uma pessoa imunocompetente imunologicamente após a infecção o sistema imune vai tentar estabelecer uma resposta anti-HIV específica tentando combater o vírus evidentemente que infelizmente ela não consegue até o fim mas ela essa resposta ela é produzida sim o comando dessa resposta de células T que vai enviar mensagem através de várias cascatas entre celulares enfim vários mecanismos vai ativar a célula TCD8 com atividade específica anti-HIV ou CTLs ou infócitos T citotóxicos isso vai levar a um combate à replicação do vírus existe um pequeno grupo de células que são as células T regulatórias ou TCD4 CD25 positivas FOXP325 e CD127 low ou negativo que assim se descobriu qual o papel dela na resposta imune específica contra HIV alguns grupos afirmam que é benéfico e outros que é maléfico não existe ainda um consenso por isso que eu coloquei esta interrogação como também ainda desconhecido o papel dessas células T regulatórias na ativação imunológica essa ativação imunológica associada com a replicação viral também vai levar ao que a gente chama de setpoint viral imunológico esse setpoint quando ele é alto ele leva a depressão de células TCD4 que causa a AIDS quando ele é baixo nós vemos indivíduos com baixa progressão da doença que são os conhecidos como não progressores por longo tempo ou controladores de elite do HIV a história natural da infecção todo mundo que trabalha com HIV conhece ou pelo menos deve conhecer este gráfico que eles representam em todos os trabalhos teses monografias enfim é um dado muito importante então nós temos aqui uma tabela na horizontal mostrando semanas e anos e de lado esquerdo aqui o número de células TCD4 após a infecção nós temos aqui a infecção primária há uma queda brusca no linfócito TCD4 que ele posteriormente vai tentar se restabelecer só que o número dele não volta aos índices iniciais ou seja no momento da infecção há uma perda de linfócito que já é definitiva nunca mais será estabelecido restabelecido o vírus ele está apresentado por essa faixa amarelo ele vai ter um aumento da viremia não o amarelo minto TCD4 o vírus está nessa faixa vermelha o vírus tem um pico de viremia muito alto que é conhecido quase com o início da queda dos linfócitos e depois ele dá uma baixada porque vai ter o estabelecimento da resposta imune entre HIV e ele vai viver na forma latente porém se multiplicando ao longo do tempo e no ausência de medicação o CD4 vai cair integrativamente esse período é conhecido como latência clínica porém o vírus continua se multiplicando por isso que eu não coloquei aqui a seta até ele encostado na linha preta porque está sempre tendo uma produção viral ali baixinha mas está esse período é conhecido como latência clínica que vai em um ano a dez anos com a média mediana de oito ou nove anos que na ausência de medicamentos o paciente adorceria para a AIDS e evoluiria para o óbito só que os antirretrovirais surgiram nesta fase para reverter este quadro então na ausência de medicação que é o que eu quero mostrar por isso que eu falei história natural da infecção chega um momento que é um cruzamento aqui na parte de oito anos o número 34 começa não tem mais não consegue produzir uma resposta específica entre HIV ele decai gradativamente de maneira muito substancial o pacagrel sobe exponencialmente e aqui começam os primeiros sintomas ligados diretamente a síndrome da AIDS que é a síndrome decorrente da infecção pelo HIV levando o indivíduo ao óbito vias dominantes da infecção então nós temos alguns fenótipos de respostas fenótipos rápidos que atingem 5 a 10% dos infectados que vão desenvolver a AIDS na faixa de 3 a 5 anos na ausência de medicação existem os progressores típicos que é a grande maioria em torno de 80 a 90% dos infectados que na ausência de tratamento vai desenvolver AIDS em uma fase de 8 a 10 anos existe um outro fenótipo que são os progressores lentos que correspondem a uma minoria de infectados 1 a 5% que eles vão se manter acima de 10 anos com CD4 alto e na ausência de tratamento antirretroviral deste grupo surgiu um subgrupo chamado de controladores de elite nos quais eles apresentam as mesmas características dos progressores lentos infecções de 10 anos são vigentes de qualquer tratamento antirretroviral mantendo o CD4 alto a única diferença deles e que é uma diferença muito importante nessa classificação é que eles mantêm a carga viral indetectável o tempo inteiro por isso que eles são chamados de controladores de elite eles têm o controle total do vírus naturalmente na ausência de medicação aqui só para exemplificar os três tipos de progressão do HIV a estándar AIDS em 8 a 10 anos o vírus que está diminuído aumentando com o tempo CD4 que vai decaindo ao longo do tempo e o CD8 é uma resposta sempre alta sempre uma resposta de HIV específica antiviral a progressão rápida mais a menos de 3 anos tem uma queda brusca tem uma ausência de resposta do linfócito TCD8 uma queda abrupta do linfócito TCD4 e um aumento rápido da viremia no paciente e a progressão aumenta por mais de 8 anos 1 a 5% dos infectados um vírus que está sempre controlado ali sempre por isso aumenta muito a sua reprodução uma resposta de 8 alto número de linfócito também alto e constante a fase aguda da replicação então ela vai vir replicação maciça que ocorre no tecido linfóide do intestino células T de memória CD4 positiva CCR5 positiva são os principais alvos da infecção replicação se espalha para os ovos linfóides e o sangue santuários do HIV sistema nervoso sistema linfóide sangue como células de memória e a resposta imuninata anti-AKIV então o que acontece quando o vírus tem contato com a célula quando o vírus infectado há uma produção um pico de produção de interferon que decai com o tempo ao lembrar do toque da infecção viral esse pico de interferon vai ser atenuado e vai persistir e ele pode ter dois efeitos um benéfico e efeitos deletérios ou maléficos enfim então os efeitos benéficos são o ECGs antivirais uma ativação da resposta imuninata e uma ativação da resposta imuninata adaptativa já os efeitos deletérios ativação da resposta imunicrônica um aumento da IL-10 e do PD-L1 e uma exaustão da célula T ou e uma apoptose células T-4 e CD-8 tem um papel central no controle da infecção pelo HIV essas essas células são específicas para a GAG mostrando que elas apresentam uma correlação negativa com a carga viral são importantes no reconhecimento de epitopos do HIV-1 e as respostas contra epitopos do HIV-1 que são resistentes ao moleque da HLA classe 1 conhecida como protetores podem ter uma proteção natural em indivíduos não processores por longo tempo e a resposta imunicelular então nós temos aqui a carga viral nós temos o tempo de uma infecção viral ao longo do tempo células T-74 e T-78 então a célula T-4 vai produzir fatores como BCL-6 é o homens T-Bet Fox-P3 que através da cascata celular vai acabar com o estímulo da IL-21 acabando com uma produção de anticorpos antivirais e a resposta celular CD-8 também vai passar por uma mesma coisa por uma maquinaria celular e vai depois sentar e produzir uma resposta antiviral com as citocinas TG-FBet L-10 etc aqui são os alvos da resposta imune nós temos o linfócito T-CD4 a célula dendrítica que é presente no tígito da célula dendrítica os linfócitos naíveis que geram a resposta na memória e a resposta a células efetoras e as células efetoras também são ativadas diretamente pelos linfócitos T-CD4 acontece que o vírus ele age nessas quatro fases tanto na devido a resposta do CD4 para a célula dendrítica como da célula dendrítica para os linfócitos naíveis a célula na a célula dendrítica contra a célula de memória e a célula T-CD4 a ativação do linfócito T-CD8 que ele iria produzir as lisas de células infectadas através de a produção de porferina perforina granzina faz de grande faz interferograma interferom alfa e as quimioscinas miopiom alfa piopiom beta e erótese a resposta de anticorpos com poderes de quadro a grande maioria nem vou demorar muito nesse slide apesar de mostrar que os efeitos são muito ruins ou nem de efeito nenhum mostrando que essa abordagem com a produção de anticorpos ainda não tem dado um resultado satisfatório os indivíduos não progressores por longo tempo eles inicialmente foram também conhecidos como não termos survivals correspondem os indivíduos LTNP ou LTS correspondem a 1% 1 a 5% dos tratados infectados pelo HIV controla naturalmente a infecção ausência de citomas clínicos naíveis de tratamento antirretroviral ou seja virgens esses pacientes nunca tomaram qualquer medicação anti-HIV mais de 10 anos com células 334 acima de 500 células em carga viral muito baixa até o limite de 15 mil mas geralmente ela fica na faixa de 1, 2, 3 mil e desse subgrupo como eu falei desse grupo nós temos um subgrupo correspondendo a 0,5 a 1% dos tratados dos indivíduos infectados que são conhecidos como os elite controllers ou controladores de elite do HIV com a carga viral de 40 cópias do limite os limites dos anos até hoje são na faixa de 40 cópias esses indivíduos eles não produzem não fazem qualquer viremia ao longo dos anos menos de pressão de células T na infecção aguda tudo isso contribui para um status de não progressor respostas vigorosas HIV específicas de células TCD4 e TCD8 número absoluto de células TCD8 alto garantindo clearance da viremia respostas cloriferativas preservadas a mitógenos então foi testado também com fílido uma glutinina igual a antígenos antígenos solúveis como o toxotórico tetânico e antígenos específicos diminuição da papitose espontânea porém os mecanismos de controle desses indivíduos são difíceis de avaliar e de atriz notifatorial ou seja um monoparão estudado não vai trazer qualquer resposta os mecanismos infecção por isolados virais atípicos aplótipos agaliais de classe 1 particulares ou seja conhecidos como protetores e uma resposta imunocelular anti-HIV eficaz que fatores levam o indivíduo a infectar do estado não ter uma progresso ou controlador de elite fatores virais e fatores de hospedeiro que podem ser genéticos ou imunológicos fatores virais inabilidade na replicação viral e a evasão viral vírus com menor capacidade replicativa ou seja com polimorfismos em comuns NF VPR e outros genes virais subtipos virais ainda não é conhecido esse papel alguns autores falam que sim outros autores falam que não vírus atenuados ou defectivos mutações virais estão mais elevadas nos genes como NF REV TAT VI VPR VPU na alça V3 da GP 160 fatores de hospedeiro fatores genéticos dificultam a entrada ou replicação viral polimorfismo do R5 R4 R5 CCR5 R4 CX CR4 persistência do CCR5 associado a retardos na progressão da doença HLA de classe 1 ou protetores o alelo B2 protetores apresentam para o linfócito TCD8 B57 B27 B13 B14 B15 B44 B51 B58 em outros estudos outros alelos descritos são A3 A32 B14 B17 CW8 CDR7 DR6 as beta quimiosina antes como 1.1 alfa e 1.1 beta está maior em clones de células T64 nos indivíduos não progressivos por longo tempo e bloqueia a infectividade do HIV indutor de cicício fatores do hospedeiro fatores imunológicos a resposta é imune aumento da atividade de células NK com aumento de interferon gama nos controladores de elite tolock receptor ou TLR9 está associado mas a uma rápida progressão aumento da expansão de moléculas apresentadoras como B27 e B57 fatores imunológicos a resposta é imune aumento da atividade de células NK com aumento de interferon gama o tolock de recepto com TLR9 está associado a uma rápida progressão para a doença aumento da expressão de moléculas apresentadoras como B27 B27 aumento da atividade HIV específica de células TCD4 e L2 em interferon gama positiva ou linfos TCD4 CD28 e L2 positivo redução da ativação de células TCD4 por linfos TCD4 HLA e DR e CD38 isso diminui a suscetibilidade de células ao HIV aumento da resposta das células TCD8 polifuncional HGP24 aumenta a toxicidade celular proporção importante de células TCD8 com TCR do tipo gama delta uma atividade naturalizante de anticorpos anti-HIV presença também dos anticorpos anti-domínio G5 da GP120 quais são os correlatos de proteção contra a progressão do paradares então aqui nós temos as respostas de uma corte francesa que foi na qual eu estudei durante o meu doutorado que é uma corte muito bem estabelecida em toda a França então os francês se denominaram financiados pela NRS que é a Agência Nacional de Recherche e Silecidade e Les Hepatites Virales criou a corte ALT onde em 1994 e 1996 durante dois anos foram recrutados 71 long-terminal progressores com uma soropositividade maior de oito anos com a mediana de nove anos 74 acima de 600 células mediana de 666 acintomáticos e naivos de tratamento antirretroviral a carga viral não tinha um critério definido mas a mediana foi de 6.100 copias de RNA por ml 5 a 10 anos segmento depois da entrada no estudo com relação às respostas que eu falei anteriormente seria o vírus ou hospedaria responsável pelos indivíduos não progressores por longo tempo e não progradirem para AIDS seria a resposta imune seria a gene seria ambos o HIV estudos mostraram que não tinham deleções nos genes do HIV todos eram HIV dependendo de R5 de baixa protogente de cidade hospedeiro genes CCR delta 32 heterozigoto mais o FD1 wild type homozigoto mais HLA3 B14 B17 B27 B57 DR6 negativo DR7 isso foi prediz significativamente e eu tive no progresso em relação aos progressores e a imunidade HIV específica nos anticorpos anticorpos neutralizantes não se correlacionaram com a carga viral porém os anticorpos do tipo IgG2 específicos para GP41 e células TH1 CD4 P24 específicas se correlacionaram positivamente com a carga viral ou seja quando eles aumentavam a carga viral aumentava linfosite CD4 TH1 linfosite CD8 não existe ainda uma resposta em relação a isso então a gente viu que nesse acordo que havia uma telegenalidade na carga viral e na contagem celeste CD4 uma mediana de CD4 na entrada de 849 que caía após 6 meses uma percentagem acima de 60 células 75% o RNA no plasma 5.900 cópias a mediana e abaixo das duas cópias 22,5% e uma viremia celular de 0,7 todos os isolados nessa corte eram dependentes de CR5 a proteção viral era baixa mas heterogênea 10 indivíduos tinha uma carga viral plasmática acima de 226 abaixo de mil cópias 15 indivíduos tinham número de células mononucleares de sangue periférico infectadas abaixo de 1 para 10 mil sem deleições no higiene de HIV porém teve uma assinatura em VIF publicada por Hassan no Journal of Virology de 2000 e as células de CD4 agressivas explorativas e produtoras de interferograma se correlacionaram com a produção viral e não teve no progressos pode ver aqui que isso foi concluído que nesse estudo pela Marquinhos e colaboradores que viu que era melhor ter um pouco de viremia de baixa porque você tendo viremia está tendo atividade de ser imune porque se todas as células estivessem naquela latência não sendo reconhecidas pelo sistema imunológico nós no ambulatório então nós criamos uma coorte muito semelhante à coorte francesa quando eu voltei do meu doutorado e iniciei um pós-doutorado aqui então nós criamos essa coorte a partir da nossa população então nós temos uma população que é atendida no ambulatório ADE 3002 do Hospital das Clínicas onde aproximadamente 450 indivíduos são soropositivos são seguidos dos quais 21 são não progressores por um longo tempo 4,7% 16 indivíduos são não progressores e 5 controladores de elite correspondendo a 1,1% do total de todos os indivíduos do ambulatório os indivíduos longo tempo não progressos controladores de todos tudo a mediana foi de 11 anos células 374 acima de 500 mediana de 896 o nadir de células 74 que é o CD4 mais baixo que o indivíduo teve em todas as suas contagens a mediana foi de 607 cópias mesmo assim uma mediana acima de 500 células por milenito cúbico as retomáticas e centave centretropia antirretroviral 100% a mediana de carga viral também muito baixa abaixo de 1.000 cópias 836 e 38 a mediana de carga viral um pouco maior 3.410 caiu o CD4 aumentou um pouco mais a carga viral então é uma relação bastante conhecida bastante direta dos indivíduos infectados por HIV aqui um quadro geral da nossa população a maioria do sexo masculino a maioria também um pouco mais de um dos professores abaixo de 50 anos não muito o tempo de infecção 11 anos com indivíduos sobre tratamento 75 a contagem de infecção 86 680 menor carga viral 8870 né justifica-se o que porque a grande maioria está tratando então muitos indivíduos esses indivíduos estão sob terapia terapia viral com uma carga viral indetectável então é normal que a carga viral caia a contagem de células B né na média 227 e 328 no outro grupo e de células NK na série 16 e 56 196 no grupo dos não progressores e uma média de 160 nos indivíduos sobre tratamento o gráfico para vocês verem né os nossos indivíduos os não progressores o zoologialite e os indivíduos que tratam carga viral então aqui bem baixa porque uma grande parte está a infec está abaixo dos índices detectados de 40 cópias são as tecitatóxidas macacos sem linfocytl ou linfócitos tecitatóxicos ou linfócitos tecd8 desenvolvem sites mais certamente do que aqueles que portadores desses linfócitos a maioria das vacinas inicialmente testadas tentaram induzir uma resposta imediata por células téticas tóxicas porque essas células têm atividade em células infectadas por vírus infelizmente os estudos clínicos no Quênia e na Inglaterra usando vacinas de DNA e MVA não geraram resposta cítrica importante em voluntários não infectados O que aconteceu no primeiro estudo de vacina anti-HIV que induziu anticorpos específicos antivílicos? A glicoproteína GP120 não induzia a formação de anticorpos, protetores, neutralizantes, anti-HIV. Então, foi feito um estudo com a AIDS-VAX, que é uma vacina formada pela GP120 monomérica, formada pelos subtipos B e B ou subtipo B e E. Tem também um estudo da VAX004 com a AIDS-VAX, do subtipo B e B, onde foram testados 5.009 voluntários, a maioria homossexuais, e 300 mulheres de alto risco, soro negativas, na América do Norte e em Amsterdã, sem demonstração de proteção. E, na Tailândia, foi testado a AIDS-VAX, o segundo subtipo, o subtipo B, em 2.546 usuários de drogas endovenosas, sem também demonstrar qualquer proteção. Qual é o conceito-chave na questão do desenvolvimento da vacina, quando a gente pensa em desenvolver uma vacina anti-HIV? Uma grande população viral, mais ou menos 100 milhões de cópias por ml. Uma imensa variabilidade. Cada vírus é diferente um do outro, tanto no mesmo indivíduo, como indivíduos diferentes. Uma vez que o vírus se integra dentro do DNA do hospedeiro, ele fica integrado para sempre, como eu mostrei lá no início da aula, naquele quadro do ciclo viral. Isso associado a que quase é impossível produzir uma vacina que induz anticorpos neutralizantes amplamente reativos. As estratégias que são utilizadas nas vacinas convencionais até o presente momento têm falhado. A pandemia do HIV-AIDS somente será interrompida por uma vacina que seja segura, eficaz, barata, estável, simples de ser administrada. Por que ainda não temos uma vacina contra o HIV? Primeiro porque o HIV não resulta em imunidade protetora, como no caso da cachumba, da rubeula, do sarampo. A infecção é persistente e longa, com uma letalidade ainda de 98% dos infectados. Aqui vale lembrar que isso cai por terra, o que se comenta hoje em dia nas redes sociais, nas conversas de botiquim, nas conversas entre amigos, etc. Ah, o HIV hoje não se mata mais. Ah, hoje tem tratamento, no HIV não mata mais a doença crônica. Hoje não se mata mais como antigamente. No início da epidemia você tinha 15, 20, 30, 40 óbitos por semana em um único hospital. Isso eu estou falando nos vários locais. Imagina o paciente morrendo assim, no CRT, aqui no HC, na Santa Casa, no Emílio Ribas, enfim. Hoje não. Hoje você tem um óbito por semana, dois. Mas isso ela continua matando mais lentamente. Sobretudo devido aos efeitos tóxicos cumulativos das drogas. Então hoje você tem o seguinte quadro. Indivíduos que estão infectados em terapia há mais de 10 anos, com arquivirão indetectável, CD4, 700, 800. Aí ele vai, faz a hepatite e morre. Ele vai, um outro vai, nessas mesmas condições, faz o câncer de fígado, câncer hepático e morre. Outro, desenvolve problema cardíaco e infarta, devido ao aumento da epidemia causada pelos antirretrovirais. Então, a terapia antirretroviral, ela foi uma revolução no tratamento do HIV. Isto é ponto. Concordo. Isto é ponto fechado. Hoje, não se tem mais o número de óbitos como antigamente. Porém, é uma medicação ainda que é tóxica, pesada e é o que nós dispomos. Então, para os indivíduos que não se infectaram, nós recomendamos ainda o uso do preservativo como a melhor maneira de se proteger contra o vírus. Também o uso de seringas descartáveis e uso de terapia PrEP. Agora nós temos o trufato aumentando a segurança, a castidade para aqueles que querem, que concordam segundo suas crenças. São todo um leque, a fidelidade partilhada, enfim, todo um leque de gama, onde cada um, segundo a sua consciência, segundo o que você acredita, você vai escolher. Aí existem várias possibilidades e na qual cada um, entre aspas, se encaixa, vai poder desenvolver. Então, vamos parar com essa história que a AIDS não mata mais hoje. Não, ela não mata mais como antigamente. O sistema imune não é capaz de eliminar o vírus. Mecanismos imunes que impeçam reinfecções não são conhecidos. Difícil neutralização por anticorpos. Progressiva destruição das células TCD4. Evolução viral levando ao escape do sistema imune. Diversidade viral. Down regulation do MHC de classe 1, ou seja, uma regulação para baixo ou negativa. E a integração do provírus em células TCD4. Também os reservatórios virais, onde muitas vezes nem as medicações chegam até eles. Os desafios no desenvolvimento de uma vacina contra o HIV. Os desafios científicos. Aumento da variabilidade do HIV. Falta de correlatos de proteção totalmente conhecidos. Limitação dos modelos animais. Nós só temos o modelo do macaco. Desafios logísticos. Necessidade de múltiplos ensaios clínicos. Pesquisas em países de desenvolvimento. Aspectos éticos. Tudo isso demanda uma logística muito diferente, muito complexa e diferenciada em cada local. Desafios financeiros. Baixo investimento, comparado, por exemplo, com as drogas. Podemos observar que o investimento nas drogas, 90% vem do mercado farmacêutico. Quando a gente pensa em vacina, 90% vem do poder público. Nas universidades, os centros de pesquisa, que se investe ainda baixo. Porque para a corrupção se tem dinheiro. A verdade é essa. Para desviar dinheiro, público se tem. Há já visto os escândalos no Brasil. Recentemente descobertos. Já para investir em ciência, investir em várias doenças, não se tem dinheiro. Essa, infelizmente, é uma grande verdade. Os mercados futuros. O mercado futuro da vacina, a grande maioria vai ser para países pobres. Essa vacina tem que ser barata. Há interesse da indústria farmacêutica fazer uma vacina dessa? Fica a pergunta que eu lanço aqui para cada um refletir e pensar. Isso até é um pouco de filosofia. Para filosofar em relação a sobre esse questionamento. A abordagem de uma vacina contra o HIV. Então, nós temos vacinas. vacinas que podem ser formadas por proteínas recombinantes, peptídeos sintéticos, DNA ou DNA nu. E vacinas que utilizam vetores recombinantes, como os virais, vetores virais, como nos adenovírus e vetores bacterianos. No caso do HIV, não se testa a vacina, não se produz vacina com vírus inativados, porque você não vai colocar nenhum vírus inativo que possa sofrer uma mutação no organismo humano. Os comitês de ética não permitem, seria uma loucura. Ou, muito menos, vírus vivos atenuados. Muito pior. Quando tem um genoma limpefeito, porque uma vez que houver uma infecção, vai ser para a vida toda. Como as vacinas são desenvolvidas? Então, nós temos, primeiramente, a pesquisa básica, em laboratório, que é onde a gente testa a descoberta da vacina. Que é o Concept of Vaccine. Vaccine. Então, isso leva anos, né? Após nós termos descoberto essa vacina, nós partimos para o desenvolvimento pré-clínico. Onde nós vamos fazer estudos in vitro e em animais de laboratório. Que, no caso, pode ser um camadongo só para testar e que houver uma resposta. E depois, o único modelo que nós temos é o primata. Onde nós vamos testar segurança e imunogenicidade. E aí a gente parte para os ensaios de fase clínica. Os ensaios clínicos de fase 1 e 2. Em seres humanos. Nas fases 1 e 2, nós vamos testar a segurança e imunogenicidade. Que já foi verificado ali no macaco, né? E vendo também que houve uma provável proteção de humanos. Dando certo, nós passamos para a fase 3. Onde nós vamos testar a eficácia da vacina. E aí, se der certo, a gente coloca no mercado. E vai para a fase 4, que é para os estudos complementares de efeitos colaterais. Até o momento, nenhuma vacina da HIV chegou ao estágio de fase 4, porque não foi colocada no mercado. E hoje de fase 3, pouquíssimos estudos. As etapas de desenvolvimento da vacina. Na fase 1, nós testamos 10 a 30 voluntários por 8 a 12 meses. Na fase 2, 500 a 50, 500 voluntários que vão ser acompanhados na faixa de 18 a 24 meses. E na fase 3, milhares de voluntários que vão ser testados, vão ser estudados e seguidos por 3 anos ou mais. Então vejam quanto tempo leva para se produzir a vacina. Não é uma coisa fácil, é uma coisa muito demorada. Só aqui, já se levou quase 6, 7 anos. Imagina os anos anteriores para os estudos pré-clínicos e nos estudos de conceito de vacina, que são os estudos fundamentais iniciais. Então leva aí 10, 15 anos. O progresso em direção à vacina contra a HIV desde 1987. Mais de 30 vacinas candidatas têm sido testadas, foram testadas em aproximadamente 60 ensaios de fase 1 e 2. Mais de 10 mil voluntários saudáveis se foram recrutados e selecionados para serem testados. A maioria dos ensaios foi na Europa e nos Estados Unidos. Outros países como o Brasil, China, Cuba, Haiti, Quênia, Peru, Tailândia, Trindade e Unganda foram sítios de testagem de vacinas produzidas nos Estados Unidos ou na Europa. Os resultados que nós tivemos até agora, que nós obtivemos, que a ciência obteve, confirmaram a segurança das vacinas e proporcionaram informações científicas importantes para desenvolver gerações mais recentes de vacinas candidatas, com a melhor capacidade de induzir respostas imunas específicas anti-HIV. Porém, nenhuma delas conseguiu erradicar o vírus ou promover a proteção contra a infecção. A demonstração de que os testes de vacinas contra o HIV em grande escala podem ser realizados. Onde as vacinas estão sendo testadas? Está aqui um mapa mostrando alguns centros no mundo inteiro. As vacinas são... ...serem testadas. A perspectiva é que uma vacina contra o HIV, que seja descoberta através da inovação científica, determinação e colaboração, tenha o poder de salvar milhões de pessoas. Essas vacinas, elas devem ser, dependente de respostas de células TCD8 contra o HIV, multi-epitópica, abrangendo vários epítopos de diversos subtipos de HIV, se possível, de todos os três subtipos e daqueles 72 subtipos de fórmulas recombinantes circulantes e associados com moléculas de galéria de classe 1, que sejam protetoras. Então, eu gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa, no meu laboratório, especificamente ao grupo de HIV, ao Dr. Alberto Duarte, pela oportunidade de trabalhar com ele, que é um grande mestre, em trabalhar em seu laboratório, sob sua supervisão. O Dr. Jorge Kasseli, também é uma pessoa que eu aprendo bastante no dia a dia, responsável diretamente pelo ambulatório ADE 3002, ou conhecido como laboratório de HIV. A Dra. Paula Rigato, uma grande amiga, que tem me ajudado bastante nos ensaios, sobretudo de células TREG. O Dr. Marcelo Magri, que é um parceiro grande lá no CRT, que é um médico colaborador, que regulou todos os pacientes no CRT, que é um centro externo do nosso ambulatório. A Dra. Ana Paula Vieira, que está acabando o seu doutorado, também tem me ajudado muito nos ensaios com as células TREG. A Samara Pinheiro, que me ajuda diariamente na nossa técnica. A Mariana Monteiro, que é a nossa enfermeira. E, recentemente, o Gustavo, que é o meu novo orientado de injeção científica. E gostaria também de agradecer aos nossos financiadores, a FAPESP, ao CNPq, ao Departamento de DST-Aides, que financiou um dos nossos projetos. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, passando esse conhecimento para vocês. que está no e-mail para qualquer pergunta, qualquer dúvida que possa ser esclarecida. a FAPESP. a FAPESP. Obrigado.